muito bom dia muito bom dia meu povo sejam todos muito bem vindos ao nosso canal canal na cozinha PR e hoje trazemos aqui uma maravilha que também é muito comum muito tradicional aqui no nosso estado que é o feijãozinho verde feijão verde com cebola tomate pimentão coentro cebolinha tá certo hoje eu usei a cebola roxa e uma farinha um pouquinho farinha mistura tudo né cozinho feijão depois refoga as verduras entra com feijão e por último coloca um pouco de farinha e fica dessa maneira maravilhoso a gente nós aqui em pernambucos consumimos muito e é muito bom tá certo e para acompanhar um arrozinho branco e aqui daqui a pouco eu mostro aqui a vocês é frango a passarinha só que assado no forno não assado por imersão que é colocar uma vasilha e colocar óleo e colocar deixa o óleo esquentar e coloca e aí imersão nós colocamos assamos no forno porque o óleo tá um pouco caro então tem que economizar tá bom mas ficou maravilhoso aqui vamos montar também o prato já provei aqui o seu feijão e tá muito bom muito gostoso tá certo meu povo vamos lá eu sou sérgio e falo aqui de pernambuco brasil do canal na cozinha pe oficial e pronto pessoal voltamos aí pratinho já montado maravilha aí feijão verde com farofa com verduras franga passarinha arroz branco e é isso aí esse como eu falei no início do vídeo esse feijão feijão verde é bem comum aqui bem consumido por todos nós pernambucanos tá certo praticamente em todas as regiões do nosso estado do estado de pernambuco e consumido de várias maneiras como até a gente já colocou a gente já colocou os vídeos não de feijão verde mas sim de feijão marcaça que é um feijão pouco parecido tá certo e aí aqui a gente consome com vários tipos de proteínas com galinha guisada com galinha de cabitela com bode é bode guisado e assim por diante guisadinho de carne bovina hoje a gente trouxe aqui com frango a passarinha tá certo a receitinha bem simples mas muito saboroso muito saborosa mesmo tá certo meu povo e é isso aí espero aí que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo dessa pequena receita se esse vídeo nós não colocamos ele só vamos colocar ele junto com outra receita para formar um único vídeo e assim colocar no canal se a gente não fizer de uma maneira a gente faz de outra tá bom meu povo e é isso aí espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito aí não conhece nosso trabalho se inscreve aí para nos dar uma força tá certo curte nosso trabalho comenta compartilha clica lá no sininho escolhe a opção todas e assim você vai ficar por dentro de todos os nossos vídeos de tudo que nós colocamos aqui no nosso canal tá certo a gente agradece muito e você que já escrito que sempre tá aqui com a gente nosso muito obrigado sempre tá bom por tá nos prestigiando sempre por nos dar essa grande força aí que é muito importante para o crescimento e evolução do nosso canal tá certo pessoal e assim a gente finaliza aí arrozinho branco feijão verde com frango a passarinha tá ok forte abraço bom dia boa tarde boa noite e fiquem todos com deus muito bom dia sejam todos muito bem vindos aí ao nosso canal canal na cozinha pé oficial eu sou Sérgio Domingos e falo aqui em Pernambuco Brasil é nesse vídeo de hoje vamos já mostrar a receita pronta essa receita já já temos no nosso canal tá certo que é uma super vitamina que sempre nós fazemos com banana é Guaraná do Amazonas é o xarope do Guaraná do Amazonas leite é bolacha é uma farofinha que vem no no kit com xarope acerto hoje eu coloquei aveia açúcar demeralho e água acerta uma maravilha de vitamina é bem bem completa bem nutritiva muito saborosa muito saborosa muito saudável aí para nossa saúde e nesse nesse vídeo vou colocar outros vídeos assim também que eu já tenha feito receita não vou mostrar a receita passo a passo de repente pode ser alguma receita que nós já temos colocado no canal como essa aqui como por exemplo essa que já temos ela lá é mostrando os ingredientes mais detalhadamente e mostrando ela montada no copo aqui eu só vou mostrar ela aqui mesmo dessa maneira tá aqui na nesse recipiente que a gente bota suco bota vitamina tá certo então vamos colocar mais outros vídeos e fazer um único vídeo tá bom super vitamina aí de banana com Guaraná do Amazonas tá ok e até o próximo vídeo meu povo forte abraço aí até o próximo vídeo muito boa noite muito boa noite muito boa noite muito boa noite meu povo sou Sérgio Domingos e fala aqui de Pernambuco Brasil somos aí do canal na cozinha pé oficial e hoje trazemos aí mais uma variação de acompanhamento do nosso cuscuz nosso maravilhoso querido cuscuz aqui tá bom hoje temos cuscuz com com omelete de legumes com omelete de legumes com omelete de legumes com omelete de legumes ovos pimentão cebola tomate cebola roxa tomate com um pouquinho de manteiga de garrafa e está aí eu acabei de virar ele e esse é o cardápio de hoje e o café e a água do café já está esquentando ali tá certo então esse vai ser o nosso prato de hoje bem consumido como sempre falo cuscuz é muito consumido aqui em Pernambuco em todas as regiões do nosso estado tá bom e hoje com omelete de legumes e um cafezinho quente maravilha aí tá certo essa receita esse vídeo vamos juntar a mais dois vídeos dos pequenos vídeos que nós temos e formar um único vídeo é com o intuito de trazer algumas receitas diferentes é num único vídeo para você conhecer melhor da nossa culinária tá ok daqui a pouquinho a gente monta aqui o prato e finaliza o nosso vídeo tá bom e pronto pessoal voltamos aqui para ter montado o prato eu botei bastante com medo que eu tô com fome vamos jantar agora e é isso aí cuscuz com omelete de legumes tá certo cebola roxa tomate pimentão manteiga de garrafa e ovos e o nosso querido cuscuz que está aqui amarelinho e aí só decoramos um pouquinho com molho de pimenta molho de mostarda de mel ao redor do prato tá bom e é isso aí e assim a gente finaliza mais uma receita para você feito especialmente para você e se você não é inscrito se inscreve aí curta comenta compartilha clica no sininho escolha a opção todas para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos tá ok um forte abraço e bom dia boa boa tarde boa noite fiquem todos com deus